Isto é... cabelo? É claro, é a rubrica Fios de Cabelo. Então, o que é que pretendes do meu cabelo? Eu? Nada. Mas a cabeleireira Inácia Mendes vai deixar boas dicas. Às terças, das 15h às 15h30, está no ar a rubrica. Fios de Cabelo. É isso mesmo, estamos então já no ar para todo mundo, agora sim. E passo já a cumprimentar a cabeleireira Inácia Mendes. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Carla, e boa tarde a todos os ouvintes, novamente, depois desta pequena pausa que tivemos de repouso, entre aspas. É verdade. Se bem-vinda novamente aos estúdios da Onda Livre e também a toda a nossa frequência que está a ser ouvida a partir deste momento, não é? Inácia, hoje vamos falar um bocadinho sobre a tua participação no concurso que se realizou na Figueira da Foz. Concurso esse que até então nunca tinha participado ninguém, nenhum cabeleireiro, aqui da zona de Trás-os-Motes. Verdade, Carla. Pela primeira vez, Trás-os-Montes, neste caso a Maceio de Cabaleiros, ficou representado na Figueira da Foz, num concurso de penteados artísticos a nível nacional. O qual eu me orgulho, para já fui convidada, quando fui da Expo Cosmética, por alguém da organização, que tinha visto o meu trabalho quando fui lá pentear a convite da Beauty. E pronto, correu bem, pelo menos até o feedback que tive. Estavam todas, bastantes zonas representadas e pela primeira vez, Trás-os-Montes, naquele caso eles diziam o interior, mas Trás-os-Montes foi representado, neste caso, por mim. E como é que te sentiste? Quantos eram os participantes? Éramos 19, 19 participantes. A grande maioria de Lisboa, Lisboa, Porto, Coimbra, que eu tenho a noção. Claro que havia mais, mas ficaram-me esses nomes retidos na memória, talvez por serem os concorrentes assim mais perto de mim. Tenho bem retido na minha memória um concorrente de Coimbra, que estava bem perto de mim, que estava bastante nervoso. E depois Porto, Lisboa, a maioria de Lisboa. Foi uma grande pressão, não, concorreres neste tipo? Para já foi a primeira vez, não é? Sim, sim, foi uma pressão grande. Dezenove concorrentes, éramos três que estávamos a concorrer pela primeira vez, duas cabeleireiras e um cabeleireiro, um deles era o tal de Coimbra, que estava bastante nervoso. Eu estava nervosa e esse então estava bastante, mas foi uma pressão muito grande. Enquanto estivemos no camarim a preparar as modelos, aquela asafama para a frente e para trás, e maquilha, e penteia, e rolo para aqui, ferro para lá. Enquanto foi assim, pronto, quase não se notou. Quando os comissários, que eram os responsáveis por tudo correr bem, ou anular ou não a prova, começaram a chamar-nos e a dar-nos o número ao qual nos era destinado, a tensão começou a apertar um bocadinho antes de nós subirmos ao palco. Para mim, a tensão maior realmente foi quando nós subimos para o palco e estivemos atrás do pano, durante ainda alguns minutos valentes, à espera que os concorrentes que estavam à nossa frente, porque antes de nós entrarmos, estavam os concorrentes masculinos a competir, e ainda tivemos aqueles com passo de espera, e aí a adrenalina começou realmente a aumentar, os nervos a subir, e não é fácil, não é fácil realmente, e ver depois também os colegas um bocadinho nervosos, e olha para um que está nervoso, olha para o outro que está nervoso, e depois um roia a unha, depois vai o outro, transpira, é complicado, é um bocadinho complicado. E depois também nós temos que olhar para a nossa modelo, vemos a nossa modelo também um bocadinho nervosa, porque elas também estão nervosas, e nós aí temos que pensar, não, não posso também transmitir os nervos, porque também temos que transmitir um bocadinho de segurança a elas, para elas também irem tranquilas para o palco, não é? É uma adrenalina... Fora do normal, não é? É, é, é fora do normal. E já que falamos das modelos, uma delas também está presente aqui nos estúdios da Onda Livre, a Jéssica, que serviu de modelo à Inácia. Jéssica, muito boa tarde. Boa tarde. Jéssica, como é que foi? Foi a tua primeira vez também que participaste neste tipo de eventos? Não, na verdade já participei noutro evento, também com a Inácia, adorei a experiência, foi uma boa experiência. Estavas nervosa, o que é que sentiste quando viste aquela agitação e sabias que ias ser bastante observada, porque afinal de contas era a tua cabeça que estava a ser avaliada através dos penteados que a Inácia, tu fez, não é? Através da técnica que ela utilizou no teu cabelo. Como é que te sentiste? Eu senti-me bem, porque acredito muito no trabalho da Inácia. Foi uma experiência muito boa, como já referi. Em relação ao penteado, tu tiveste que mudar a cor do teu cabelo, certo? Sim, sim. O teu cabelo é? De que cor? É castanho, castanho é claro. E a Inácia teve que tu colocar de que cor? Colocou vermelho, cores mesmo fortes, azul e pronto, porque tínhamos que mesmo ter assim essas cores fortes e gostei, gostei de beber, ainda andei algum tempo assim com o cabelo e gostava muito e também me disseram que ficava bem, várias pessoas e gostei. Gostaste. E quando a Inácia te disse que o teu cabelo tinha que sofrer essa alteração de cor, agradou-te a ideia? Hesitaste? Como é que foi? Não, não hesitei nada. Eu gostei porque também gosto de mudar de visual e assim. E eu fui logo a primeira pessoa a dizer que sim, que participava e que não tinha problema nenhum de participar. Muito bem. Foste avaliada pelo júri, não é? Tiveste bem observada. Sentias-te nervosa? O que é que sentiste? O que é que tu sentias naquele momento? Quando os júris estavam a avaliar, senti-me muito nervosa. É assim uma pressão. Mas gostei. Eles também gostaram do trabalho. E também ficámos em quarto lugar, não é? E foi muito bom. Éramos muitas. E é muito bom, sem dúvida. Sim, sim. Jéssica, o teu cabelo foi um apanhado? Depois a técnica, a Inácia vai nos explicar. Como é que tu ias? Com o cabelo apanhado? Com uma trança? Como é que é? O cabelo ia apanhado de um lado e tinha caracóis do outro. Tinham várias técnicas, não é? Assórias, tudo mais. Gostaste. Não, é? Gostei. Inácia, fala-nos então um pouco sobre o penteado que a Jéssica levou. Bem, a Jéssica era a modelo do... Que eles chamavam o penteado artístico criativo de noite. E o criativo de noite tinha que ser um penteado artístico, onde levava, tinha que levar postiços, acessórios. Os acessórios seriam desde joias, tudo o que é acessórios imaginários. Apenas plumas, no caso da Jéssica optei por aplicar um fio, um colar que eu adotei e um acessório que eu fiz com brilhantes e um... Tipo, não é bem arame, mas é um fio maleável, em que eu própria fiz o aplique. Depois, o apanhado em si, como a Jéssica referiu há bocadinho e muito bem, tinha caracóis do lado. Atrás tinha um postiço por baixo, em que fazia... Tinha um apanhado e depois... Como é que eu vou explicar? É um bocadinho difícil de explicar. À frente, será mais fácil, tinha tipo um caracol, em que tinha uma técnica que foi usada com pinças, vários pinças, laca, prancha... Uma técnica um bocadinho mais elaborada. Nós tínhamos que seguir algumas diretrizes, daí a questão de ter que usar cores muito fortes. O vermelho, no caso da Jéssica usei o vermelho, o azul, o branco, o branco ou o louro. E que tínhamos que seguir as tais diretrizes da OMC, que é a Organização Mundial de Cabelereiros, onde nós tínhamos que nos inspirar em alguns penteados que lá estavam. Que era uma das grandes regras destes penteados artísticos, deste concurso. Porque, assim, houve realmente, de 19 concorrentes, houve lá penteados realmente bem elaborados, em relação ao mesmo, se calhar, também sou crítica de mim própria, mas que, talvez, não terem seguido as tais regras, as tais diretrizes da OMC, não ficariam tão bem classificados. E era uma das regras que eles pediam, era seguir as tais regras, as tais diretrizes da OMC. Temos que seguir as cores, algumas técnicas que lá estariam. Para mim, não é fácil, não foi fácil, porque tive que, em traspas, fazer muita pesquisa, porque nós aqui não temos tanto acesso a formações a nível de penteados artísticos, como os cabelereiros de Lisboa, ou Porto, Coimbra, não temos acesso a essas técnicas. E, claro, foi muito à base de pesquisa. Não tive tanto tempo de preparação como a maior parte dos cabelereiros, porque esses já se inscreveram com grande antecedência, a partir de janeiro, fevereiro. Eu só me inscrevi, praticamente, três semanas antes da competição. E o tempo que eu tive com a Jéssica e com a Catarina, a outra modelo, praticamente foi testar algumas técnicas. E eu precisava de mais três semanas para aperfeiçoar essas técnicas. Oh, Inácia, deixa-me só interromper-te. Esses penteados, essas técnicas, foram executadas lá? Sim, tudo lá. Tudo no momento. Tudo no momento. A cor não? A cor não. A cor já ia feita, foi feita no salão. A outra menina também mudou a cor. A outra menina também mudou a cor. A Catarina levava em tons de laranja e violeta. No caso da Catarina, o penteado dela era o de dia criativo. No caso dela foi usada, tive que fazer um corte, foi um corte mais curto, assimétrico. O corte também já foi feito no salão. Foi um corte e as madeixas já foram pensadas no penteado que fui fazer lá, que fiz lá. Também foi usado lacas fortes e prancha. Foi tudo com prancha. E era tudo penteados, o cabelo levantado. Ou seja, não era nada como nós costumamos usar aqui. Um penteado normal, em que o cabelo vai a pontinha para baixo. Isto era tudo muito levantado, tudo curvilíneo, tudo em que a gente... Com bastante volume, não é? Sim, as diretrizes eram volumes e, de preferência, tudo muito reto. E, claro, tentar as assimetrias e de maneira a que ficasse esteticamente bem no rosto das modelos também, não é? No caso da Catarina, levava como se fosse uma crista de um galo. Eu até brincava muito com ela, que parecia um galo. E depois tentar que as pontas ficassem mais levantadas para cima. E, claro, tentar ser o mais criativo possível. A regra fundamental deste concurso era mesmo ser o mais criativo possível. Quanto mais louco, mais poderoso. Exatamente. Quanto mais louco conseguíssemos ser, dentro daquela regra... Das diretrizes, não é? Das diretrizes. Nós tínhamos que seguir bem as diretrizes. E o que mais gozo me deu foi no final do último penteado, que foi no da Jéssica. Enquanto a Jéssica ficou em palco, porque nós não podíamos estar presentes. Enquanto passasse o júri, nós tínhamos que descer para os camarins e os modelos ficavam em palco. E o que mais prazer me deu foi o estar nos camarins com outros cabeleireiros. Pronto, eu conversava, como tinha ocorrido, como não ocorreu, vi uma das comissárias dar-me os parabéns pelo trabalho executado, pela minha prestação em palco, e que tinha seguido todas as diretrizes da OMC. Isso, para mim, foi uma mais-valia. Para mim é como se tivesse ganho o primeiro prémio logo ali naquele momento, porque aquele esforço que eu tinha tido durante aquelas três semanas valeu a pena, porque nós aqui não temos os tais recursos, como eu estava a falar um bocadinho, as tais formações em penteados artísticos, porque o penteado artístico não é o penteado de noiva como nós fazemos aqui. Isso, para mim, é um penteado mais elaborado. O penteado artístico não tem nada a ver com o penteado de noiva que nós fazemos aqui, nem tão pouco mais ou menos. Isso é um penteado mais elaborado, que nós temos um bocadinho mais de técnica. Agora, um penteado artístico tem muito mais que se liga, e realmente tem muito mais técnicas, e nós temos de trabalhar muito mais para conseguir um penteado artístico. Tem muito mais volumes, tem muito mais assimetrias, e temos de ter muito mais cuidados, porque tem aplicações, tem joias, tem coisas que a gente nem tem noção. Só depois de eu ter me metido neste concurso, e de ter feito pesquisas e mais pesquisas, é que eu tive noção do que era um penteado artístico mesmo. E claro que isso para mim foi uma mais-valia, ter esse aval dessa senhora, que é a Dona Fátima. Isso para mim foi muito bom, ter essa mais-valia. Muito bem, vamos fazer aqui uma curta pausa. Regressamos então para falarmos um pouco mais sobre esta tua vivência, e também sobre os penteados e as técnicas que levaste a este concurso. Passam então 48 minutos das 15, e nós estamos então a falar com a Cabeleireira Inácia Mendes. Estamos a falar sobre a sua participação no concurso Nacional de Cabeleireiros de Penteados Artísticos, é isso mesmo, que se realizou na Figueira da Foz. Inácia, já falaste um bocadinho sobre as técnicas e cores utilizadas nas tuas modelos, essas técnicas que têm que ser bem loucas, bem elaboradas, bem criativas, não é? Porque quanto mais criatividade o cabeleireiro conseguir colocar nesses penteados, mais valor terá, não é? Sim, porque isso tem pontuações, e é isso que faz com que o cabeleireiro consiga chegar aos primeiros lugares. Eu sou sincera, eu não contava ter chegado tão longe. Claro que eu quando entrei neste concurso, a minha ideia era não deixar, principalmente as pessoas que acreditaram no meu trabalho, as pessoas que disseram, não, tens que ir, tens que concorrer, nós queremos... E eu, se dite, dispensei-te aqui do teu trabalho. Exatamente. Mas, principalmente aquelas pessoas da organização do concurso, as que estiveram comigo na Expo Cosmética, essas pessoas que realmente disseram, não, tens que ir, tens que estar, eu não queria desiludir essas pessoas, e queria que pelo menos essas pessoas vissem que realmente, que cá, em Trás de Montes, não é? Que realmente ainda há cabeleireiros que conseguem fazer alguma coisa. Não queria deixar, não queria que ficassem com a imagem que ainda há, que cá para cima... Aqui, em Trás de Montes, somos os atrasadinhos, que não conhecemos cores, não conhecemos técnicas, nem penteados, ou seja, que andamos todos na agricultura, todos despenteados, descabelados... Exatamente, é um bocado isso, é um bocado isso, infelizmente, foi... Eu senti um bocadinho... Tive essa sensação, mesmo lá tive um bocadinho essa sensação, claro que quando entrei neste concurso, trabalhei para isso, não ia com ideias de ganhar taça alguma, nem tão pouco mais ou menos, porque eu sabia com quem ia competir, eu ia competir com dois concorrentes que ficaram muito bem classificados no ano passado, um deles era o André, que por acaso foi bicampeão este ano, ganhou o ano passado o primeiro lugar, e este ano ganhou também, pelo qual tivemos o privilégio de partilhar o camarim, sou amiga dele, tenho o prazer de dizer que sou amiga dele, o André teve cá este ano já como cabeleireiro oficial a fazer o evento, do qual nós já falámos aqui, das tendências por uma beira-brão, foi o cabeleireiro que já penteou também a Jéssica, tivemos o privilégio de partilhar o camarim com ele, foi um excelente concorrente, o qual nos ajudou imenso, tanto a mim como a Jéssica, porque tive o auxiliar a Jéssica a dizer a postura que ela e a Catarina deveriam ter quando passasse o júri, porque até nisso eles contam, eles contabilizam a postura dos modelos em frente ao espelho, quando eles passam, elas têm que ter uma postura direita... Altiva, digamos, não é? Exatamente, a própria, o rosto, a cabeça tem que estar numa certa posição para que o penteado... A favoreça, não é? Exatamente. As pessoas da direção que conhecem o André, eu fui muito bem recebida, e é isso que, para mim, foi muito bom. A questão de eu também conhecer o André, e a questão deles próprios... Claro, já levabas uma bagagem, não é? Sim, já levabas uma bagagem nesse sentido. Inácia, sabemos então, e já revelaste que foram feitos algumas cores na Jéssica e também na Catarina. Jéssica, o teu cabelo ficou vermelho e azul, agora já tens a tua cor normal. Sim, já. Tiveste que ser submetida a mais uns tratamentos, certo? Sim, sim. Como é que te vejo agora? Sentes-te bem? Gostavas de ter o cabelo vermelho? Sim, não me importava. Sim, porque eu gostei da experiência. Se houver possibilidade de estares recetiva a participar novamente... Sim, sem dúvida. É? É. Gostaste então, não é? Sim. Muito bem. Tiveste então que depois, posteriormente da apresentação, de te submeteres também a estas meninas a mais um tratamento aos seus cabelos. Sim, no caso da Catarina foi mais fácil, porque as cores da Catarina eram muito mais fáceis de escurecer, porque a Catarina para já tem uma base escura, é um castanho escuro e o violino e o laranja, no caso da Catarina é muito mais fácil escurecer, pronto, foi só tapar e fazer um tratamento. No caso da Jéssica não foi tão fácil, por causa do azul. O azul é uma cor que não é fácil de nós retirarmos. Mas era azul tipo madeixas? Como é que era? Era madeixa, madeixa. Nós tivemos que fazer várias madeixas. Era madeixa azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho e tinha algumas intercaladas mais louras do que o louro. Ela há bocado disse que era um castanho, claro, mas não. A Jéssica é mesmo louro. Mas isso é normal que as clientes, as pessoas digam, o louro escuro, as pessoas dizem que é um castanho claro, mas não, a Jéssica é louro. E então tive que fazer uma limpeza de cor no cabelo da Jéssica. Não foi fácil retirar o azul à Jéssica. Quantas vezes teve que ser submetida? Só fiz mesmo uma limpeza de cor. Ainda há ali uma zona em que está ali um tonzinho pó verde, que o azul acaba por ficar num tom verde, mas decidi não fazer novamente para já. Fiz um tratamento, entretanto, e futuramente iremos fazer, tivemos de deixar uma pausa, porque temos que respeitar o cabelo da Jéssica para já. Claro, com certeza. Inácia, estamos então a chegar ao fim deste nosso programa. Já te dei os parabéns, doutor, novamente. Obrigada, Carla. Fizeste muito bem, é isso mesmo. Nós devemos demonstrar às pessoas que traz os montes, que nós aqui também temos potencialidades, que também somos pessoas intelectuais, que também somos criativos, e quando nos empenhamos conseguimos ir tão longe como outra pessoa qualquer... Exatamente, Carla. ...doutra região. Só temos é que nos aplicar e trabalhar, simplesmente. Temos é que mostrar que também somos, mas tudo à base de muito trabalho. Tão simples quanto isso. Nada se consegue sem trabalho. Sem dúvida. Inácia, para a semana que estaremos de novo, talvez, em princípio sim, mas também caso haja alguma coisa de interferência, a gente também vai comunicando. Exato. Não vais adiantar o tema para a semana ou vais adiantar já? Sim, já podemos adiantar. Começou o verão. Acho que um dos melhores temas que podemos adiantar já serão as gamas solares, como usar, se usa muito ou não a gama solar aqui. Vamos falar sobre esse tema. Exatamente. Como proteger os nossos cabelos destes raios de sol. Exatamente. Que, pelos vistos, o verão veio em força e que venha para ficar, que é isso que a gente quer. Jéssica, muito obrigada. Obrigada. Espero que continues assim, é assim mesmo. O teu sonho é ser modelo? Não. Não. Mas gostas de participar neste tipo de eventos, não é? Um beijinho para ti e muitas felicidades, está bem? Um beijinho. Inácia, conta-te até terça-feira. E já agora um beijinho também para a pequena, que está ali toda entusiasmada a pensar. Mas que é isto? Fala lá um bocadinho também ao microfone. Não queres dizer boa tarde? Não, ela é envergonhada. Envergonhada. Pronto, então. Boa continuação para vocês. Obrigada, Carla. E obrigada aos ouvintes. Até terça-feira. Até terça-feira.